da 19ª Legislatura. Solicito aos senhores e senhoras deputadas que façam o seu registro biométrico de presença. Por que o meu não está registrando? Não, mas não é o indicador? É, mas o meu não está dando nada. Você já apertou registrar? Você não apertou registrar ali? Nem apertou registrar. Ah, é, esqueci. É coisa da idade, não é, Luiz? O pessoal mais velho tem dificuldade com esses negócios digitais. Vocês me tiram fora disso, depois eu... A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente. Registraram as suas candidaturas aqui para presidente, o deputado André Quintão, e para vice, o deputado Luiz Humberto. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 4º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros dessa comissão. A presidência vai iniciar o processo de votação para o cargo de presidente. Como vota o deputado Cássio? Meu voto é para o nobre colega André Quintão. Como vota o nobre deputado André Quintão? Eu sigo o voto do deputado Cássio Soares. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Ah, o deputado Gleico Franco. Eu voto para o presidente do deputado André Quintão. E o meu voto também vai para o deputado André Quintão. Portanto, foram quatro votos a favor do deputado André Quintão, eleito por unanimidade. Agora nós vamos fazer a votação para o cargo de vice-presidente. Como vota o deputado Cássio? Meu voto é para o líder Luiz Humberto. Como vota o deputado André Quintão? Voto no líder de governo, deputado Luiz Humberto. Eu acompanho os dois que me antecederam também, seguindo o seu voto. Como vota o deputado Gleico Franco? Voto para o vice-presidente, deputado Luiz Humberto. Bom, portanto, foi eleito para o cargo de vice-presidente dessa comissão o deputado Luiz Humberto, com quatro votos, não tendo nenhum voto blu nem branco. Então, está eleito para presidente dessa comissão o deputado André Quintão e para vice-presidente, deputado Luiz Humberto. Eu declaro empoçado como presidente o deputado André Quintão, a quem passo a direção dos trabalhos. Bem, agradeço os votos recebidos e declaro empoçado no cargo de vice-presidente o deputado Luiz Humberto Carneiro. Na sequência, já designo o relator o deputado Cássio Soares. Cumprido a finalidade da reunião, presidência agradece... Eu vou suspender a reunião por dois minutos. A presidência agradece presença dos parlamentares e termina a lavratura, a data e encerra os trabalhos. Isso é sem bola. O qual é o contrato, a vencedência, a presidência, e a presidência.